Na Bahia existem muitos lugares interessantes, tanto na capital como no interior. O objetivo do Venha Ver é tornar esses locais conhecidos, pois acreditamos que dando visibilidade geramos nos moradores cidadania e dignidade. Nosso conteúdo provoca debates sobre assuntos relevantes, a qualidade de vida das pessoas. E os debates geram reflexão. Isso gera mudança de pensamento que desembocará em cobranças. E essas cobranças às autoridades geram por fim a mudança desejada. Nós não estamos sozinhos. Somos apenas um gomo da corrente. E você, faz parte dessa corrente do bem? Eu não sei. Tendo dito isso, vamos falar da Malhadinha, um povoado de Santa Bárbara e Tanquinho. Ele fica antes dos 90, subindo para a Serrinha. É um povoado pequeno, cheio de gente amistosa e gentil. Ele é dividido em duas partes, sendo uma delas na estrada principal e a outra na Rua do Fundo. Malhadinha ainda vai surpreender muita gente. Ele é dividido por uma fiada de quiosques, que nos sinais de semana são atração na região. Vem gente de longe farrear aqui. Existe um quiosque personalizado que se destaca. É o encanto da Malhadinha. E sua dona, cheia de simpatia, torna o ambiente melhor ainda. Alô, Déa! Um abraço para você e sua família! Falando em quiosques e bom atendimento, tem também o de Sica e de Miracy. João, Hortência e Elson. O vilarejo está crescendo. Vemos sinais de novos negócios sendo construídos. Novas casas. No parque de vaquejada da Malhadinha funciona uma fábrica de calhas e tijolos de cimento. Material de excelente qualidade. Aqui tem a Associação de Moradores, Capela, Campo de Futebol, onde acontece campeonatos locais. Água encanada, acesso à internet e energia elétrica. O posto de saúde mais próximo fica no povoado vizinho, a uma distância considerável para se ir a pé. A vacinação acontece na Associação de Moradores. Isso facilita a vida do povo, mas ainda pode melhorar. Escola também só no vizinho, mas tem ônibus escolar para levar a garotada. Isso é muito bom! Quero aproveitar a oportunidade e agradecer a ambas as prefeituras por terem trabalhado em conjunto na restauração das estradas de terra. Ficou muito boa. O povo agradece! Que demais! Porém, a malhadinha tem mais de 20 anos de existência e ainda não tem sinal de calçamento. Tem que dar um jeito nisso! As donas de casa sofrem com um acúmulo de poeira em seus móveis, que foram adquiridos com muito esforço. Só elas sabem o quanto lutaram para ter suas coisas. Não é de festas que a região precisa. Eles precisam de infraestrutura, de mais qualidade de vida. A região não precisa de um show de Magníficos, Calcinha Preta ou Gustavo Lima. Precisa de um UPA 24 Horas, de um hospital competente. Quase tudo na saúde se leva para a Feira de Santana, o Salvador. É verdade! Nem Serrinha teve competência para construir um hospital decente, mas gastam milhões em shows duas a três vezes ao ano. É chegada a hora do povo acordar e começar a exigir mudança. Políticos são funcionários públicos, pagos com os impostos arrecadados do povo, para servir o povo. Eles são pagos para administrar o dinheiro público, usando-o para benefício da população. O povo merece respeito e qualidade de vida. Eu vou continuar colaborando. Pensem nisso! Queremos mandar um abraço apertado a todos os moradores da Malhadinha. Não mencionaremos nomes para não acabar esquecendo de alguém. Temos muitos amigos e conhecidos aí. Obrigado pelo cafezinho. Obrigado pelo gato. Obrigado pelo mastruz. Obrigado por ter ajudado com o carro. Obrigado pela pimenta. Obrigado pelo hortelã. Obrigado pela amizade. Sintam-se abraçados. Deus abençoe e guarde a todos nós. Até mais. Sintam-se abraçados. 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 Obrigado.